Música Fala galera, beleza? Pré-treino Headway 3D do fabricante Midway É um produto importado, eu consegui comprar por 20 reais, tá? Esse pré-treino, ele tem cafeína, que acelera o metabolismo, queimando a gordura Além de retardar a fadiga A taurina é um dos aminoácidos também mais abundantes no corpo humano Ajuda na contração do músculo do coração, aumentando a resistência física do exercício Além de ser um excelente antioxidante Ele tem vitamina do complexo B, que auxilia na absorção do produto Também tem zinco e arginina, quelato Aumentam a imunidade, ganho e crescimento muscular Ajuda também no aumento da vasodilatação Magnésio Está presente no metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos Esse produto, eu estou colocando assim, muita fé como pré-treino Para me dar uma energia, um ganho de energia assim, extra Para que eu possa aumentar os pesos na academia Chegar a pegar já 20, 25 quilos Depois, quando eu estiver terminando esse pote Eu vou fazer uma resenha falando para você aí O que eu achei desse produto Porque a descrição dele é que ele é maravilhoso Então vou ver na prática Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo E aí E aí